Quem frequenta chiqueiros não pode reclamar de sair manchado de sujeira. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que fica com o pé no bolsonarismo e outro tentando se passar por limpinho, acabou sendo arrastado sem querer pro mar de lama do bolsonarismo no escândalo das joias roubadas. Isso porque, indo contra todas as recomendações, Tarcísio insistiu em manter como assessor o irmão da Michele Bolsonaro, que segundo as investigações da Polícia Federal era o cara que arrastava nas malas as joias roubadas do Tesouro Nacional pra serem vendidas lá no exterior. Isso porque, segundo apuroso investigações da PF, quem fez o papel de mula de transporte dessas joias até o pai do Mauro Cid nos Estados Unidos, teria sido o irmão da Michele que foi contratado como assessor especial do Tarcísio. E olha que falta de aviso não foi, até porque o irmão da Michele, como vocês podem ver na foto estava envolvido até na tentativa de golpe de estado de 8 de janeiro. Entretanto, por fidelidade ao Bolsonaro e a Michele, o Tarcísio passou por cima de todo o bom senso e colocou o rapaz pra ser seu assessor direto e interlocutor dentro das redes bolsonaristas. Deu nisso agora, o seu nome tá enrolado indiretamente no escândalo das joias sauditas que foram roubadas do Tesouro Nacional pra serem vendidas pelo esquema da família Bolsonaro e Cid lá nos Estados Unidos. Mais uma mancha que é necessária na biografia do Tarcísio que precisa decidir se quer ser um governador de uma direita tradicional que busca de alguma forma de desenvolvimento e bom senso ou se quer ficar atrelado a essa loucura do bolsonarismo e tudo que há de incompetência e perversa nele. E você, qual o seu comentário a respeito disso? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo pra compartilhar e não esquece de deixar seu like. Tchau. Tchau.